Olá, meus amores! Mais um vídeo no canal. Vou fazer um tour na loja de R$10,00. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui de peças de inverno, manga longa, calça e tudo mais. E também o look de provador. Depois, quando chegar em casa, eu mostro o que eu comprei daqui, porque tu sabe que aqui é difícil controlar, né? Vamos lá ver o que tem. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas peças, assim, de inverno, sabe? Tipo, casaquinho, manga longa. E esses aqui daí custam R$18,00. Eu já amei, porque tipo de oncinha... Vou provar um lá pra mostrar pra vocês. Eu gosto que ele fique maior, com uma blusa tipo de cheirinha por baixo. Ó, amor, vai segurando. Aí do lado de cá já tem manga longa também, ó. Tem uma cor só, ou toda colorida. Ó, de golinha, canelada, né? Preciso de uma preta. Legal esse daí também. Olha esse aqui, que amor! Parece um moletom. Essa aqui é tamanho G. Será que G vai dar? Acho que é muito grande. Muito grande. Vamos ver se a gente encontra um P. Aqui tem outro. M. Vou provar todas essas aqui pra mostrar lá pra vocês no provador. Uma outra. Ó, tem vermelha. Amei essa vermelha também. Todas de manga longa. E o tecido é muito, muito bom também, ó. Bem grossinho, sabe? Olha essa preta, que linda. Olha o Henrique que tá lá já. E olha a quantidade de peças, tá vendo? Ai, olha aqui, amor! Um colan. Que lindo! Tem preto também. Ai, esse aqui é lindo, olha. Tá vendo? Ele tá abertinho, ó. Lindo. Que tamanho que é esse aí? Colan. Eu amo colan. E esse aí? Olha esse que lindo! Olha. Lindo, né? Tem colorido também. Coladão afinada na cintura. Tem azul. Branco. Que eu amo branco. O problema é que eu sujo demais. Pega esses aqui também. O problema é que eu sujo demais. Aí pra colocar esse daqui não dá, ó. Porque daí vai ficar pizza embaixo do braço, né? Aqui eu vi que tem uns casacos tipo de... De napa, sabe? Como se fosse abrigo. A gente chama aqui de abrigo. Ó. E tem todos os tamanhos. PP, GG, extra G. Olha o casaco aqui. Olha que amor esse. Gurias, olha esse casaco aqui. Que coisa mais linda. E ele é bem grosso, ó. Olha esse, amor. Que lindo. Vamos botar aqui. Olha aqui. Gente, que lindo esse. Olha a quantidade. Daí aqui é pra criança, ó. Daí tem pra recém-nascido também. Olha só. Gente, a loja é enorme, olha. Tem muita, muita coisa. Agora vamos olhar as calças. Aqui eu achei umas calças jeans. E ela é assim, ó. Olha como ela é embaixo. Que linda. E ela é mais folgadinha. Essa aqui eu tenho em casa, gente, desde o ano passado. Eu lavo o uso, lavo o uso. E é linda. E o Henrique amou essa aqui, ó. Olha, tem rosa também. Vai pro provador também. Linda. Linda essa daí. Que é a decorinha. Bonita, né? Eu vi essa aqui também. Olha que linda essa. Aqui também tem a blusão. Eu vi, já peguei. Vou provar também. Aqui são vestidos. Eu vi que já tem muita coisa de manga longa. Olha que lindo. Só que pelo que eu vi é P. Ah, esse aqui é G. Olha que lindo. E também é tecido caneladinho, sabe? Que não marca tanto. Vou pegar um pra provar também. Olhem as sapatilhas. Que amor. Gostei dessa. Tem lingerie também. Eu sempre compro aqui. Aquele sutil que eu falei pra vocês, que eu comprei, que ele aumenta o peito. É um desses... Agora eu não vou lembrar qual que é. Mas ele começa o bojo mais atrás. O bojo de bolha, sabe? Ele é maior. Ele não é tão inclinadinho igual esse. Tem que lembrar de mostrar pra vocês lá em casa. Aqui tem peças pra criança também, ó. Pra menina é o que mais tem. Olha que coisa mais linda. E aqui... É mais pra bebezinho, ó. Gente, olha que lindo. Eu sou apaixonada por roupa do bebê. Tá vendo aqui? Tudo 10 reais. Aqui a gente consegue... Vestir uma criança dos pés da cabeça com coisa bem baratinha, né? Até porque não vale a pena comprar coisa muito cara. Porque eles perdem, né? Eles crescem muito rápido. Olha que lindo. Olha que amor. E tem casacos também ali, ó. Aí aqui tem coisas pra casa. Tapete. E tem toalhinhas, ó. Pra maternidade. Um monte de toalhinhas. E aqui é toda a parte masculina. Que eu vou mostrar depois pro Henrique também, pra ele escolher. Tem bolsas de praia. Bolsas bonitas também, ó. Aí eu comprei aqui pra gente viajar. E aqui tem todos os leggings, todas as cores. E o tecido é bem bom também. Não marca muito e não é transparente. Vou lá provar essas aqui. As blogueiras chiques fazem look de provador de 200 reais. Olha o meu. Gente, olha que conjuntinho. Olha. Que lindo, olha. E a qualidade é maravilhosa. Sério, ele não é tão grosso, sabe? Mas olha a calça. Ela é apertadinha embaixo, ó. Tem um punho. Aí agora eu provei a preta também. Ai, gente, eu sou apaixonada por preta. Olha que linda. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas essa calça aqui. Olha como ela é. Ela brilha demais. E aí ela ficou bem bonita também, ó. Bem diferente, sabe? Do que eu tô acostumada a usar. Olha que lindo. Ai, gostei desse. Provei aqui o vestido. Gurias, gostei. O comprimento dele também tá legal. Ó. Tá bonito. Olha só. Essa parte de cima aqui, a P, eu pensei que ela ia ficar apertada. Mas eu acho que ela ficou bem bacana pra usar com outro casaco. Eu vou colocar esse aqui por cima pra vocês verem. Gente, eu achei muito barato esse aqui. Como que eu falei que ele é lindo? Olha isso, gente. Olha. Pode ficar com isso, escondido. Ó, o Henrique conseguiu pra mim um casaco igual aquela calça. Essa aqui é tamanho M. Teria que ser um G, mas é tão baratinho. Eu gostei, ó. Ficou bem apertadinho. Mas tá bonito. Tu gostou mais desse aqui? É assim ou cinza, amor? Assim. O cinza não? Não, eu gosto de cinza também. É bem bonito. Será que eu levo os dois? Não sei. Agora a gente tá aqui olhando as peças pro Henrique. Tem moletom também. Eu amei esse daqui, ó. As bolsas de mangalonga, que lindas. Olha esse aqui, amor. Que amor. Eu amo esses negócios com faixa. Claro, é moda. Mas olha a quantidade de peças pra homem também. Tem moletom ali, amor, ó. Olha pra toquinha, pra criança. Olha. Tem até as roupinhas pra cachorro lá, ó. Sapatilhas. Lindo, né? Olha esse. Bonito, assim. Que amor. Também tem bonés. Olha, a nécessaire. Meia calça, calcinha. Olha aqui. Muita coisa. O Henrique também comprou dois pra ele, ó. A preta, que tá aqui, e a cinza. Vestiu super bem. Então, o endereço é aqui na Vida da Independência. Bem fácil de acesso aqui em Garibaldi. Arroz principal. E é ali, ó. A loja. Ponto 10. Já cheguei em casa e vou provar pra vocês as roupas que eu escolhi. As minhas compras de hoje. Gente, eu perco a noção quando eu vou lá. Porque eu quero comprar tudo. E esse aqui foi o que eu mais gostei. Que eu mostrei pra vocês, mas eu não mostrei ele inteiro assim. Olha, eu acabei pegando um tamanho maior aqui na calça. Daí não marca tanto a bunda, sabe? E eu gosto de ser mais confortávelzinha assim pra sair. Então, é um conjuntinho de moletom. Aqui em cima é P. E embaixo eu peguei o tamanho GG. Esse conjunto inteiro aqui, ó. O casaco com o vestido também comprei. Porque é lindo e maravilhoso, né? E ele é bem caneladinho, que ele não marca celulite. O vestido é de manga longa. Olha que amor. Ó, tá vendo? A manga tá até mais comprida. Mas ó, festa em cima. Lindo, né? Olhem só essa calça. E ouvem... Ouvam. Barulho da mãe raspando a panela. Pelo menos minha comida tá garantida essa semana. Olha aqui. Olha aqui. Minha calça de veludo. Eu não sabia o nome disso, mãe. Porque ela quer veludo. Parece moletom, né? Ela é bem assim, ó. Meio que saruel. Mais folgadinha. E também essa blusinha lá de lá também. Olha que lindo. O decote. Tá vendo? E aí eu não vou provar, tá? Mas vem aqui. Ó. Eu já mostrei lá no provador pra vocês. Essa roupa aqui. Que é de manga longa. A blusinha de manga longa. A calça de moletom também. Eu comprei essa, ó. Que é de moletom também. Igual aquela azul, né? É igual aquela que eu tenho. Que eu falei que eu tinha lá de muito tempo. Só que essa é preta. Muito bom essa aqui. Essa aqui é a preta. E aí... Vou provar. Ah, esse aqui. Olha, gurias. Que eu comprei também. O casaco. Amei. Amei. Olha que lindo. Olha que lindo. Tá vendo aí? Dá pra fechar bem certinho. E esse aqui é o tamanho 18. De criança, né? Tamanho 18. Lindo demais. Gostei super desse. Olha a qualidade, sabe? Olha. Lindo, 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 lindo. Esse aqui é um colã, ó. Aqui embaixo ele tem... Ele fica mais presinho. Como se fosse aquelas calças. Calcinhas que apertam a barriga. Tá vendo, ó? Aqui ele é solto. E aqui embaixo ele é apertadinho. E embaixo não é de velcro. Não é aquela coisa que a gente tem... Se preocupa em abrir. Aí eu também comprei esse daqui. Que eu mostrei lá pra vocês no vídeo. E aí pro Henrique nós compramos... Esse moletom aqui. Com esse conjunto aqui. Tudo no GG. Tudo conjunto. Por que GG? Conta por que GG. Não. Não era pra CG? E agora? Não, GG. Tu pegou o maior que tinha. Sim. Mãe, tá dizendo que eu tô gordinho. Não. E essa aqui que tu tá usando, deixa eu mostrar. Eu acho que tu tá comendo demais. Olha aqui. Levanta aí a camisa. Não pode levantar a camisa. Não, eu vou mostrar a barriga. Tá, mas essa aqui é bonita. Acabou de me chamar de gordinho. Acabou de pegar todo o meu GG. Lindo, maravilhoso. Essa calça também, bem grossa, ó. Ó. Bem grossa. Então, meus amores, é isso. Deu muito dinheiro. Muito dinheiro ao meu ver, né? Porque se tu for ali uma loja de marca, o valor que eu gastei pra todas as peças aí, não ia dar uma, né? Uma calça jeans da Colt. Mas eu tô muito feliz, porque eu gosto muito de roupinha assim, e como eu tinha perdido bastante roupa por causa que eu emagreci, então eu tô com o estoque renovado. Aí hoje de manhã eu já doei as roupas antigas, então já liberei espaço no meu guarda-roupa e já vou encher de novo, porque nós somos dessas, né? Amo coisa baratinha e vou continuar comprando. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o endereço da loja aqui embaixo também, pra quem se interessar. Mas elas não vendem online. Então tem que vir fazer um turismo aqui em Calivaldi pra conhecer a loja. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!